Chegando assim então Eu vivia Isolado no mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Da mulher que eu amei Mas eu vivia Eu vivia Isolado no mundo Quando eu era vagabundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Da mulher que eu amei Sou um chefe de família Da mulher que eu amei Linda, 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 linda Linda como o querubim É como a serosa e vaidosa Goza do meu jardim Sinto cores na bordela Gente humilde, gente pobre Que traz o samba das veias O samba de gente nobre Mas eu vivia Mas eu vivia Eu vivia Isolado no mundo Quando eu era vagabundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou um chefe de família Sou um chefe de família Da mulher que eu amei Sou um chefe de família Da mulher que eu amei Mas ela não sabe Não sabe Samu do que perdeu O amor Ficou sincero e puro De um escuro Igual o meu Se eu soubesse Que o peito padece Com a solidão Não me ligava os beijos E me dava o seu perdão Mas eu quis te dar Eu quis te dar Um grande amor Mas você não Se acostumou Com a vida de um lar O que você quer É vadiar Vai 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 vadiar Eu quis te dar Vem Eu quis te dar Um grande amor Mas você não Se acostumou Com a vida de um lar O que você quer É vadiar Vai 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 vadiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco em clorar Você tem a mania De ir pra orgia Só quer vadiar Você vai pra folia Se tá numa fia Não vem me culpar Vai vadiar 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 Tchau, tchau.